Programa Fala Quero Bom A cidade está abandonada Cabrobó não é mais aquela cabrobó Que as pessoas Olhavam com bons olhos E chegar e ver tudo limpo Os terrenos limpos As ruas limpinhas Você chega hoje no Bonitinho Meu Deus do céu Tem uma rua lá que está fechando de mato É impressionante Você chega ali na temperatura Na subestação Andei nas ruas da subestação Hoje É impressionante A sujeira A secretaria não está desenvolvendo Um bom trabalho Tenho certeza que Eu não sei o que está acontecendo Não sei se é falta de pessoal Não sei se o pessoal Não está com um garra para trabalhar Não sei o que está acontecendo A população está abandonada Felizmente Essa é a verdade Todo cidadão Cabrobóense Sabe do que vem acontecendo O que a gente vem pedindo aqui Todas as semanas Mas infelizmente Não se resolve Os problemas Mas a gente vai continuar Cobrando aqui Pode ter certeza Porque como esse ano é ano de eleição Eu acredito que Vão querer mudar Alguma coisa Para ver se melhora A imagem desse governo Governo que vem afundando Cabrobó Vem acabando com a nossa cidade E dessa maneira não dá O povo não quer O povo quer mudança E a mudança vai acontecer Vem se Vem cá Vem cá